E a DPI de galera é boa para dar capa Pessoal estou aqui mais uma vez com o Galaxy A30s Eu vou estar, vou atacar a capinha nele aqui para ele ficar mais confortável a pegada Vou estar jogando uma modo mata-mata Pela verdade eu vou estar testando ultra com sombra, beleza? Vou botar brilho, tudo Vamos fazer uma partida, um teste rapidinho aqui no mata-mata Cadê meu boleco mano? Estou invisível galera, aí eu apareci Tá aí galera, com sombras Cadê na casa para vocês verem? Desempenho, tá bom hein galera? É, eu tô Bicho duro de morrer Deixa eu pegar uma arma de roxo aqui Galera, o A30 me surpreendeu galera A30s E a DPI dele é boa para dar capa Penso em uma DPI boa galera Não estou nem usando DPI não galera Vou mostrar para vocês Quando está DPI fica tudo menúcio Que desempenho incrível hein? E aí Haha Eu vou botar segu clim momentos E aí Dico Dico Então layered E aí O cara morreu aqui e não levantou mais. Desempenho com sombra do A30s. Pode bater palmas para ele. Está jogando do mesmo jeito se não tivesse. Sombra nada. Estou errando o botão de correio. Estou errando o botão de correio. Estão vendo? Nossa, ele estava dentro da casa. Está jogando o botão de correio. Está bem que o cara lá em cima está chato. A sensibilidade está boa para dar capa. Mas é muito lento. Está jogando o botão de correio. Pois é galera, vou finalizar o vídeo aqui hein galera, você já cansava de ver a capa e de eu morrer aí né, você já sabe como roda no Ultra com sombra né galera, Galaxy A30X, tirar na capinha aqui ó, tirar a capinha para mostrar aqui, é o A30X, queridinho da galera, aí galera, sem DPI nenhuma beleza, e é isso aí então galera, não esquece de deixar aqui o likezão no vídeo, se você é novo aqui se inscreva no canal e seja bem vindo, fui, falou galerinha, coisa de tanto da capa aí né, falou.